Música Como é que está a cozinha aí, cozinheira? Oi, eu! Eu espero agradar a todos. Amém! O que é o cantado, Valeria? O que é? A menina aqui é no filme. Eu já falo aqui. O que é isso? Pode? 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 Já passou por ele? Já passou por ele? É a parede? Não vou atrapalhar o atendimento dele. Eu filmei vazio, agora vou filmar trabalhando.